Muito bom! E é o Jairzinho! O Jairzinho? Amigo do Joãozinho! É isso aí! Vamos ver! Turminha, turminha! Jairzinho, responda para mim! Qual termo popular é usado quando o carro já era? Olha, professor, no tocando essa questão eu não vou responder, ok? Não vou! Rafaela, responda para mim! Qual termo popular é usado quando o carro já era? T, T, professor! Tudo bem! Tá vendo? Tem que mudar isso aí, pô! Tem que mudar isso aí, tá vendo? É PT! É que o carro perde tudo! Perda total! Perda total! PT! Ele não quer falar! Jairzinho não quer falar! Ai, ai, ai! Esse Jairzinho! Turminha, turminha! Jairzinho, responda para mim! Qual termo popular é usado quando o carro já era? Olha, professor, no tocando essa questão eu não vou responder, ok? Não vou! Rafaela, responda para mim! Qual termo popular é usado quando o carro já era? PT, professor! Tudo bem! Tá vendo? Tem que mudar isso aí, pô! Tem que mudar isso aí, tá vendo? Tem que mudar isso aí, tá vendo? Ok! O primeiro programa de televisão brincando com o bolso, hein? Não, é ele? Eu não tinha percebido! É muito bom! É Jairzinho, tá bom! É, é, é! Pisa, 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 pisa! Vai, Ângelo, fala alguma coisa! O quê? Fala o quê, Rafa? Fala com a galera do YouTube aí! Ah, tá bom! Vocês gostaram desse vídeo? Então, ó, pode curtir, hein? Tá bom? Combinado? Era isso, Serpia? Era isso, tudo bom! Tchau! Tem que combinar um pro outro lado, Rafa! Tchau!